Mesa estilo industrial quadra snow. Vou falar mais detalhes da mesa depois de dois anos de uso. Falar os detalhes da mesa depois de dois anos de uso. Aqui pode ver que está soltando um pouco, mas não é muito. Aqui algumas batidas, mas também é pouca coisa. Aqui mais alguns detalhes da mesa, pode ver que está em bom estado. Aqui eu utilizo um braço articulador para gravar. Está fixo ali na mesa. E é isso que eu utilizo na mesa. Antes eu usava o monitor, mas agora só uso a mesa para mostrar o unboxing e o review dos produtos. São esses alguns detalhes da mesa. Depois de dois anos de uso, não tive nenhum problema. O suporte aqui da mesa também eu achei bom o material. Aqui o pezinho dela não está balançando, está fixo. A mesa continua em bom estado. Está certo que eu não coloco muito peso em cima da mesa. Antes eu utilizava o monitor, mas agora eu só utilizo a mesa para mostrar o unboxing e review de alguns produtos. Com isso, não forço tanto a mesa. Mas depois de dois anos de uso, eu achei bom a mesa, está em bom estado. Eu só utilizo esse braço articulador para colocar o celular e mostrar o review dos produtos. E este é um pequeno vídeo que eu queria mostrar mais detalhes desta mesa, o que eu achei depois de dois anos de uso. Se você também quiser comprar esta mesa, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Comprando em nossos links na descrição, você não paga nada mais por isso, ajuda o canal. Assim eu vou tentar testar outros produtos. Eu vou deixar o link na descrição. Eu achei bom o custo-benefício desta mesa. Depois de dois anos de uso, não tive nenhum problema. E é este o vídeo que eu queria mostrar para vocês, um vídeo um pouco diferente, sobre esta mesa estilo industrial, o modelo Quadra Snow, o que eu achei depois de dois anos de uso. Na minha opinião, um bom custo-benefício. Comenta aí o que você achou desta mesa. Está certo que eu não coloco produtos pesados. Eu só utilizei um pouco tempo o monitor. Mas o CPU eu nunca coloquei em cima da mesa. Nunca deixei nada muito pesado. E depois de dois anos de uso, eu achei que ela continua em bom estado. E depois de dois anos de uso, eu achei bom esta mesa estilo industrial. Comenta aí o que você achou deste estilo de vídeo. Se você quer que eu traga mais vídeos assim, deixe a sua sugestão nos comentários. E se você quiser comprar esta mesa, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link deste modelo. Este é o modelo de 1,50m por 60m de largura por 75m de altura. Eu vou deixar o link deste modelo e também de alguns modelos parecidos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Eu vou deixar o link do vídeo.